Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, estamos no ano de 2024, aqui na frente uma casinha de madeira, hoje abandonada, mas aqui tem uma história que aconteceu no ano de 1979, nesse local, em 79 aconteceu aí uma triste história pessoal, que eu já vou estar contando para vocês. Na verdade, nessa casa morou um senhor, a sua esposa e um filho, e esse senhor, depois de muitos anos morando aqui, ele ficou viúvo, o filho já adulto, e no final, em 79, esse senhor que morava aqui pessoal, ele tinha, ele já tinha os seus 68 anos de idade, ele já era um senhor idoso, e aconteceu com ele um acidente envolvendo um pneu desses, pneu de jipe, isso aqui é um pneu de jipe, inclusive aqui é uma lanterninha de jipe, a gente pode ver que tem vestígios do jipe aqui, eu vou estar entrando na casa, mostrando para vocês um pouquinho do local, e já vou contar para vocês, então, o que aconteceu com esse senhor idoso de 67 anos de idade, olha o local aqui, lotado de flores, olha, flores brancas, muito bonita, né? E o local aqui a gente vai entrar com muito cuidado, porque tem muita sacaria no chão, pessoal, ó, e bastante madeira, então é perigoso, esses locais aqui é perigoso, a gente de repente, é, de repente, é, se deparar aí com alguma serpente, né? Deixa eu ligar aqui a iluminação, e olha só a casinha, pessoal, a casinha antiga, como falei, onde morou esse senhor, e em 1960 e em 1978, esse senhor, ele ia para a cidade, aqui é a área rural de Londrina, e o jipe dele estava com o pneu furado, pessoal, o pneu do jipe furou, e o filho, o filho não estava aqui, o filho estava para a cidade, só que esse senhor queria ir para a cidade e resolveu ele mesmo trocar o pneu do jipe, e aí o que que ele fez? Ele colocou o macaco, tirou o pneu do jipe e ele estava, ele sentou no chão porque as pernas já não ajudava, ele sentou no chão para poder trocar o pneu do jipe, e quando o jipe estava sem o pneu, pessoal, ele com as pernas enfiadas debaixo do jipe, o macaco cedeu e o jipe caiu em cima das pernas dele, e ele ficou ali prensado debaixo do jipe. Umas três horas depois do acontecido, o filho chegou, e a hora que o filho viu o jipe caído em cima do pai, o filho tentou levantar, mas o pai já estava desmaiado, o filho não conseguiu levantar, o filho correu no vizinho, veio mais dois homens com ele, eles pegaram o jipe ali no braço mesmo, levantaram e tiraram o senhor idoso debaixo do jipe, mas o senhor já estava morto, ele acabou morrendo ali por causa do peso do jipe ali, acabou macetando ali, pegou a parte da barriga ali junto com o peito, e aí tampa a respiração da pessoa, e infelizmente ele acabou falecendo, pessoal. Aí depois disso, o filho, como ele era filho único, ele acabou vendendo aqui a propriedade na época, e mudou para a cidade. Esse local aqui depois pertenceu aí a outro proprietário, esse outro proprietário ele morou aqui mais alguns anos, e hoje o local não mora ninguém, o local hoje o proprietário usa as terras para a plantação de milho, de soja, a região aqui o pessoal arrenda bastante as terras, aqui era o banheiro pessoal, realmente uma casa antiga, uma casa de madeira, que a gente vê que passou por uma reforma, provavelmente no ano que aconteceu essa fatalidade, em 78, essa casa talvez não seria desse jeito, mas a gente vê que ela passou por uma reforma, a gente vê que é uma casa até, provavelmente eles fizeram essa casa depois, colocaram essa parte de alvenaria, que a gente vê que é mais nova, e com as próprias madeiras que tinham na casa, fizeram de novo. O pessoal faz isso, as casas antigamente, elas não tinham esse rodapé de tijolos, as tábuas iam até embaixo, só que costumava apodrecer, pessoal. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se chegou até aqui, não esqueça de comentar, falar para mim o que vocês acharam da história, do local, o que vocês acharam do vídeo, tá? E comenta à vontade aí, você vê que triste história, né pessoal? O homem acabar se acidentando, trocando o pneu do seu próprio carro, do seu jipe. Infelizmente, ele já era um senhor idoso, 67 anos, e estava sozinho, e acabou acontecendo essa triste história. Mas é isso aí, então deixa eu sair para mim poder finalizar, né? E por coincidência, a gente viu lá um pneu de jipe, né pessoal? E uma lanterninha de jipe. Aqui o tanque, ó, de lavar roupas. E aqui, bastante madeiras, ó, na varanda da casa. Deixa eu sair aqui para poder abrir um pouquinho a imagem. Pessoal, comenta para mim, principalmente aí as mulheres, né, que entendem de flores. Essas flores, pessoal, elas têm várias cores, ó. Ela tem amarelo, tem vermelho, cor de rosa, essa daqui é branca. Eu não sei o nome dessas flores. Se vocês puderem colocar aí no comentário o nome dessa flor, eu vou estar lendo aí, tá? E agradeço aí a cada um que puder me falar, me ajudar, falando aí qual é o nome dessas flores. Eu vejo sempre nas casas, mas eu não sei o nome. E é isso aí. A casa, uma casa bonita, de madeira, realmente chama muito a atenção, pessoal, ó. Então, com essas imagens, vou finalizando mais um vídeo aqui na TV Parnal. Tchau, amigos! Um abraço!